Agora eu vou falar uma coisa, hein? Faz quase dois anos que eu não desço aqui de caminhão. Queridinho, no caso. Cê tá doida. Aí faz tempo. Serra da Santa. Muita gente fala que é Serra do Curitiba, né? Nada a ver com Curitiba, né? Curitiba é lá em cima. É Serra da Santa. Vamos ver aqui, ó. Ah, no vendo é show, filho. Carinha da manga. Ok, beleza. Manga da manga não, né? Cê tá doida. Vamos passar pelo local de deslizamento que teve, né? Eu não sei bem onde é que foi. Não faço a mínima ideia, hein? De que caindo que foi. Mas vamos passar. Não sei se tá passando duas pistas, se tá passando só uma, né? Muita gente tava falando que tava passando só numa pista, né? Vamos sair. Aqui é a curva do Caio. Acho que tá passando duas pistas normalzinhas, eu acho. Achei que ia pegar tudo trancado aqui, mas não. Sorte. Já é bem dia, já. Dez e meia, onze e meia, agora. Onze e meia. Dá uma parada. Eu acho que tá passando só uma, né? Pra ter parada assim do nada. Ai, isso tá bom. Vamos dar uma passeada no litoral. Vamos dar uma litorada. Litoral. Que legal isso aí, hein? Cê tá doida. Que sardade que tá no litoral brudinho. Meu Deus do céu. Olha o capacete ali do cara ali, ó. Uma zoreinha. É uma mulher? Uma zoreinha no capacete. Ai, ai, ai. O cara trabalhando e o Juninho passeando, indo pra festa de GVN. É, Juninho Zalau, velho. Ai, sim, né? E eu aqui, né? E depois, eu vou ver na lei. Cê tá doida. Olha a fila pra subir que eu vou ter que encarar depois. Pra subir, tá subindo uma pista só. Sim, eu passei lá, mas nem filmei. Esqueci de filmar. Tá tudo arrumado já também. Só tão terminando de arrumar a pista assim, já era. Cê tá doida. É o Zuri, não tem o que fazer. Acelera, acelera a máquina. Pé no porão. Cê tá doida. Cê tá doida. Olha, olha o caminhão usando o bombeiro. Pretão. Vai reclamar. É o do goleiro, pai. Vamos dar. Que cagada, né? Olha o motivo da fila. Prensaram a HRzinha aí entre dois caminhões. Cê tá doida. Essas filas são computadas por causa disso, ó. Para do nada. Aqui em Navegantes, a gente é Navegantes. Está de aí, Floripa. Aqui o bagulho para do nada. Do nada. Do nada. E se o cara estiver desatento, né? Olhando pro lado, o cara olhar no retrovisor e olhar pra frente já tá tudo parado. E aí, já viu, né? O cara é empurrar um pra frente e dois palitos. Cê tá doida. É, e a fila era só por causa do acidente mesmo. Ah, mas graças a Deus já estamos chegando aqui no Itajas. No Itajas aí. Legal em sentido bruxo. Em sentido bruxo. Eu li pra descarregar o cara no bruxo. Ah, tá desfugado, não, tá desfugadão. Não, não queres, não queres, não queres, bicho. Bicho que eu acho que é, bicho. Meu Deus. Fazia tempo que não vinha pra cá. Cê tá doida. Agora vão vir direto. Vai ser até de joar. Tchau, obrigado. Aí, ó. lá vem, quantas a show. Show, show, show. Legenda por Sônia Ruberti